tudo bem gente aí como estamos mais uma vez tomando aqui para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre história do cinema a gente vai ter o da última vez o expressionismo alemão falando um pouco sobre como ele está conectado na história do cinema o qual é o legado dele o que que ele deixou para posteridade nós vemos vários pontos cineastas foram importados pelo cinema americano cinema no ar é para o cinema de gênero para os monstros da universal existem vários contatos da construção do cinema de gêneros do cinema para relativos a movimentos e momentos do cinema e grandes cineastas é assim como nós falamos do expressionismo mas hoje vamos falar sobre o construtivismo russo que isso quis dizer que ele quis expressar exprimir que foi aquele momento mais ou menos paralelo do cinema soviético no cinema alemão vamos lembrar o que estava acontecendo no mundo lembrando que a alemanha ela foi uma das últimas nações a unificar o seu território no país ela é ainda é separada em educados principados assim como a itália foram as duas últimas a se unificar sofreram as consequências disso em parte por causa do nacionalismo exacerbado que fez com que elas desembocassem na primeira guerra mundial a itália vira casaca no meio da guerra nela volta atrás e ela esperava não receber as sanções que ela recebeu com isso e recebeu mesmo assim que leva a uma extensão de um fascismo mas antes disso lembrando o contexto histórico é importante porque tanto na itália quanto na alemanha por causa da unificação tardia territorial e com isso as consequências da revolução industrial dos momentos que estavam acontecendo também sociais fez com que essa repercussão tardia tivesse um lampejo não é um iluminismo de uma construção de estado a alemanha acreditava que a construiu através de uma nova conscrição federal que era extremamente inovadora democrática se pretendia democrática mas democracia para quem quem eles não abarcavam na democracia deles eles excluíam eles eliminavam não só os judeus naquela época ciganos qualquer etnia questões étnico raciais que não refletissem o que eles acreditavam que era raça ariana então eles excluíam e amaldiçoavam e lembremos que o espressionismo alemão como movimento de cinema era extremamente oposto e no contrário à ascensão do nazismo que a república de vai mar que era a constituição democrática se pretendia renovar o país a nação da depois da derrota da primeira guerra mundial ela tinha muitas aspirações que não vão acontecer e vão levar uma ditadura vou levar a uma imposição de uma governabilidade para alguns da república de vai mar se pretendia democrática e reconstruir um imaginário também tinha sua sombra e na sombra se erigiu infelizmente monstros e o expressionismo alemão vai refletir sobre essas monstruosidades do subcoincente do incoincente que estavam sendo debatidos por causa do da psicanálise a psicanálise estava ascendendo na Alemanha naquele momento como uma ciência humana como uma ciência do pensamento do pensar esses monstros do subcoincente que vem da sombra da república de weimar que vão levar à ascensão do nazismo e ao fracasso do ideal de democracia estão dentro da estética do cinema isso é importante para a gente discutir o que estava acontecendo na Europa e não só claro isso também se refletia nas artes na arquitetura como o art deco era uma forma de arquitetura arquitetônica que idealizava as perfeições geométricas as formas perfeitas que as máquinas podem substituir as falhas humanas da revolução industrial tardia e o expressionismo alemão ele vai abarcar isso lembremos que a arquitetura do art deco que previa grandiosidades suntuosidades é que vai ser abarcada no expressionismo alemão na direção de arte nos cenários em construções bastante geométricas e distorcidas para demonstrar o psicológico dos personagens através dessas distorções mas também lembremos quanto mais alto aquilo que a gente constrói maior é a sombra e a sombra revela nossas é nossos medos nossas ansiedades nosso subconsciente então o expressionismo alemão ele vai libertar esses monstros é que vai estar ligado a várias vertentes de ciências e artísticas evidentemente a maior parte dos cineastas estava contrário ao nazismo era crítico ou inclusive descendia de alguma das coisas que seriam perseguidas como alguns eram judeus outros eram lgbtqs expressão não existia na época mas hoje a gente denomina assim mas pessoas tinham relacionamentos com pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero foram perseguidas ciganos foram perseguidos porque ciganos eram andarilhos eram nômades não tinham necessariamente etnias demarcadas como que eles queriam fazer acreditar que a raça ariana era superior às outras então é existe uma mexiçagem nos ciganos que eles não gostavam então eles perseguiam alguns reportes muito específicos e que não eram apenas os judeus apesar de em massa eles terem perseguido né a questão da etnia judaica é enquanto isso na união soviética nós tínhamos também após a primeira guerra mundial a queda de um sistema imperialista que eram os cisares os cisares como vocês preferirem pronunciar que ainda acumulavam as riquezas nas mãos de poucos e existe uma revolução social que vai abrir plano né para o socialismo para o comunismo que vinha de um pensamento ideológico principalmente por exemplo de Karl Marx que a gente vai debater daqui a pouco como foi absorvido pela estética do cinema porque o cinema absorveu tudo isso essas palavras vão ser repetidas dentro das categorias cinematográficas e o cinema alemão ele tem uma influência nesse sentido no cinema soviético também que ambos estavam ali dialogando na década de 20 para década de 30 como por exemplo a questão da revolução industrial tardia que eu falei da máquina o olhar da máquina substituir as falhas do olhar humano com vertentes opostas que a gente tá falando na Alemanha de uma extensão de uma extrema-direita dentro do fascismo e na rússia a gente vai ter uma extensão de uma extrema-esquerda que também vai daqui a pouco se dobrar a exageros é certo no governo do estado mas vamos ficar com o primeiro governo que é o do lenin antes e duas coisas que a gente vai poder citar é em primeiro lugar o governo soviético ele entendeu que o estado tinha que financiar a cultura tinha que financiar a arte tinha que financiar o cinema é lenin entendeu isso de princípio ele não impõe censura de princípio estalem depois vai impor uma forte censura vai financiar mas vai censurar também que é típico de os governos mais ditatoriais mas o lenin tem uma sacada que é importante até para a gente dirimir e de distingui de um preconceito crescente no brasil de que o estado não deveria financiar cinema lembremos que os cinemas mais bem-sucedidos no mundo são aqueles financiados pelo governo e pelo estado também em parceria com a iniciativa privada com incentivos fiscais com várias outras formas de patrocínio conjunto e inclusive os estados unidos de alguns dos governos alguns dos países que as maiores produções é cinematográficas francesa inglaterra também são financiados pelo estado então para com esse preconceito do brasil dizer que cinema bom seria uma particular de iniciativa privada isso não existe até nos estados unidos em iniciativa pública junto com a privada então cuidado com essa concepção equivocada lenin entendeu que tinha que financiar o cinema que o cinema ajudava nas escolas que o cinema pode catalogar história com a gama e úsculo ele pode registrar o que está acontecendo não existia televisão naquela época então por exemplo o início do cinema vai também trabalhar com cine jornais não existia televisão tele jornal então os primeiros jornais em audiovisual passavam nos cinemas antes dos filmes passava projetado na telona eram os primeiros inclusive documentários oficialmente falando só fazer um adendo vamos fazer uma interseção rápida documentário como a gente falou na primeira no segundo no primeiro e segundo encontro nesses vídeos que a gente está fazendo sempre existiram os irmãos Lumière ao apontar uma câmera estavam apontando documentando o mundo uma representação da realidade então só que não era chamado de documentário não tinha um nome documentário assim como não tinha distinção do que era ficção para documentário os irmãos Lumière podiam filmar algo que hoje nós reconhecemos tinha uma pegada documental e olhem que curioso já tinha uma pegada social ele já tinha uma preocupação com social até porque quando a gente tem curiosidade pelo mundo ao redor a gente indubitavelmente vai ter recortes do olhar e os recortes do olhar são atravessados por questões naturalmente de gênero que se eu aponto a câmera para uma mulher eu sou um homem nós temos aqui uma questão de gênero apontamos pelas questões questões territoriais regionais filmar um lugar que eu não conheço filmar a terra do outro quem vai filmar que olhar vai conhecer melhor aquela terra ou questões étnico raciais culturais de origens diferentes então o cinema sempre preocupação social mesmo antes de anunciá-las e na no cinema dos Lumière por exemplo os primeiros filmes como a chegada de trem a Laciota ou a saída dos trabalhadores da fábrica é um olhar social é um olhar para o trabalhador é um olhar para o outro tem uma curiosidade de um recorte que se assume socialmente né então a gente percebe que o documentário e o olhar para o mundo já tinham recortes sociais antes de se enunciar que era documentário ou de se enunciar que era um cinema social e a gente vai passar a ter um nome documentário a partir da década de 20 em alguns lugares do mundo inclusive na União Soviética o primeiro o primeiro que diz documentário como palavra como conceito se chama John Grierson que era da Grã-Bretanha né o Grande Reino Unido que abarcava a Inglaterra a Escócia e a Irlanda ele era escocês e ele trabalhava para alguns jornais como The Sun e ele vai escrever sobre os filmes do Robert Flaherty Flaherty se chama de Flaherty que a gente vai dar aqui depois na postila esses nomes e essas palavrinhas o Flaherty Flaherty já tinha no início da década de 20 feito um grande sucesso comercial que não era um cinema de ficção ele era o Nanook o Esquimó que ele filma no Alasca ele registra o que está acontecendo ao redor e existia na época uma construção de uma linha férrea que ele foi contratado para registrar antes de usar a palavra documentário a transição da linha férrea dos Estados Unidos para o Alasca e lembramos que o Alasca não pertence ao Canadá e no Rio de Janeiro e ele vai filmar os esquimões e a vida deles tem mil histórias podem ver disso depois a gente conversa melhor como a primeira vez que ele foi filmou ele perde tudo aí a esposa dele vai incentivá-lo a voltar para lá e filmar de novo então tem toda uma questão né de o que que esse olhar que não desistir o que que o treino fez mesmo que ele filmasse de uma maneira diferente da segunda vez e é Manook vira um sucesso comercial não existia a palavra documentário ainda as pessoas se interessaram em conhecer o universo do outro do Alasca não existia Google na época então as viagens eram os primeiros Google no cinema e o Grierson vê esses filmes o Manook que mais especificamente o seguinte o Moana que o Fleur é tipo uma numa ilha um povo ameríndio uma população originária que não era mais tão ligada às suas tradições originárias mas ele tinha um olhar de antropólogo e ele vai pedir que eles reproduzissem alguns costumes que eles não reproduziam mais um olhar antropológico mas tem toda uma questão de documentário que depois a gente vai debater é ao pedir para reproduzir coisas que eles não faziam mais uma performance diante da câmera de tatuagens de danças que já não eram mais costumes eram passados só passava de pai para filho de avô para pai mas não reproduziam mais e ele pede para fazer e diante das câmeras é vira ficção vira falso tem algo de verdade na mentira na performance Eduardo Coutinho nosso grande documentarista brasileiro teorizou muito sobre isso né que a verdade da performance mas tem corrente para todos os lados tem gente que diz que apontou uma câmera não é mais documentário é ficção a gente só convenciona chamar de documentário para separar gêneros do cinema tem gente que acredita que não para aí não é porque você ligou a câmera que qualquer pessoa é capaz de ganhar um Oscar em atuar para a câmera e modificar o que pensa e fazer uma grande performance mentirosa a gente tem performance do dia a dia quando a gente acorda vai no espelho tem que ter o cabelo escovo o dente escovo o dente só é uma performance existem verdades na nossa performance diária chega no trabalho a gente não chora mesmo estando triste num dia triste a gente vai lá bota um sorriso que tem que trabalhar não vai chorar com o cliente vai chorar com a sócio então existem performance diárias que podem ser performance mas não são mentiras mas a gente vai falar sobre isso mais tarde então o Grierson vai chamar de documentário os primeiros trabalhos do Flechert eles depois vão até trabalhar juntos o Grierson também vai virar cineasta vai filmar vai produzir e ele vai dizer que era documentário porque documentava que era uma coisa que era uma coisa que era um projeto de estado assim como a gente falou da república de Weimar a república a a União Soviética com uma grande mãe Rússia uma nação estava se construindo depois dos pesquisares uma nova forma nova forma ideológica de uma construção comunal em comum qual era o bem comum então comunista social e o Vertov ele vai registrar vai documentar essa Rússia que ele achava que ele tinha que filmar é um cinema puro o que a câmera o olho da câmera podia substituir as falhas substituir ampliar as falhas do olho humano então o Vertov ele vai teorizar sobre isso ele vai lançar manifestos junto com a esposa dele a Elisabetta e o irmão Mikhail ambos também montadores fotógrafos e cineastas não vamos invisibilizá-los a própria Elisabetta depois vai entrar para o Guinness Book por ser a primeira pessoa a ter filmado quem saiu do campo de concentração de Auschwitz anos depois pós segunda guerra mundial então ela também é uma recordista vale mencioná-la e ao irmão do Vertov do de Ziga que é o Mikhail porque eles lançaram um manifesto juntos que se chamava quino pra vida quino quinesis movimento cinema olho a visão do movimento quino pra vida o cine olho o que nós com o olho podemos olhar o movimento a arte em movimento que esse olho câmera que captura a realidade e sabemos que o cinema é a sétima arte tem várias artes que vem antes como literatura música artes plásticas que estão abarcadas no cinema na sétima tem artes posteriores história em quadrinhos é por exemplo uma das artes posteriores mas hoje reconhecida né mas naquela época a sétima arte né ela engloba as outras palavras mas ele ele queria teorizar o que que a câmera perfeição da máquina que complementa o ser humano complementa as falhas que que ela tinha como essência qual a arte pura do cinema que que o cinema tinha que só o cinema podia captar a palavra o diálogo enunciado falado já existia cinema mudo antes conseguia se exprimir sem precisar do diálogo falado a palavra escrita que nem a literatura mas existia filme também que era sem cartela sem aquelas frases que viram escritas no meio da imagem então diferente da literatura que não dá para ler um livro inteiro de página em branco o cinema prescinde da palavra falada ou escrita ele pode se exprimir só com a imagem da música também não existia na época do cinema mudo não precisava existir porque sabemos que existiam orquestras que focavam ao mesmo tempo mas não necessariamente não era obrigatório então ele vai pensar o que que o cinema tinha como arte pura que só o cinema podia dar ele vai pensar e filmar e tentar manipular o mínimo possível a imagem na montagem na edição te dar uma arte pura do cinema filmar a União Soviética como por exemplo no filme Cine Olho ou filme o homem com a câmera ele vai filmar por exemplo de maneira meta linguística a linguagem falando da linguagem a linguagem sobre a linguagem uma meta linguagem ele vai começar o homem com uma câmera filmando um homem com uma câmera uma sala de cinema pessoas entrando numa sala de cinema para ver um filme um filme dentro do filme e aí esse filme vai projetar um dia na União Soviética um dia na construção de uma nação de uma nova ideologia para o povo então ele vai tentar manipular o mínimo possível apesar de haver uma ordem lógica ali que por exemplo o filme começa no dia vai terminar na noite começa começa com as pessoas acordando abrindo as lojas entregando o pão começando a rodar os trens os carros começando a encher a rua até o fim quando vai se esvaziando vai dormir então o filme tem uma ordem lógica mas ele não quer te exprimir te dirigir o que você tem que pensar ele vai mostrar bebês nascendo no berçário ele vai mostrar pães sendo feitos e entregues no início do dia ele quer mostrar qual era a imagem de uma cidade de uma zona urbana de uma metrópole o que que essa metrópole caminha para frente como ela caminha como nós caminhamos com a metrópole isso existe inclusive um nome tá um nomezinho num gênero de cinema que é o sinfonia da metrópole existem várias sinfonias da metrópole o homem com uma câmera é uma delas existem outros filmes que depois a gente pode falar que se encaixam nessa teoria mas em outras aulas o vetor já estava teorizando uma sinfonia da metrópole como metrópole existia como uma personagem tentando dirigir tentando influenciar o seu olhar o mínimo possível e que a cidade tinha falar por si própria não tem diálogo não tem narração em off não tem explicação as imagens da cidade falam per si e mostra uma imagem de progresso de evolução de desenvolvimento então voltando o vertov ele vai teorizar essas questões e o cinema soviético teoriza muito os cineastas escreveram eram grandes teóricos diferente outros momentos outros movimentos esses escreveram livros eu vou indicar para vocês e mandar o link para vocês baixarem pdf gratuito na internet do a experiência do cinema do Ismail Xavier vou mandar esses nomezinhos que é um livro compilação de artigos escritos pelos próprios cineastas como eisenstein vertov pudovkin e tem artigo de cada um deles que o Ismail traduziu na época e compilou não tem apenas do cinema soviético tem de outros cineastas de outros movimentos de outros momentos e até de mulheres como a Laura Mulvey que é posterior mas eu quero focar por enquanto nos soviéticos então vocês percebam que eles teorizavam o cinema e essa teoria do cinema puro qual é a arte pura que a câmera lhe dá sem influência das outras artes que são outros momentos outros movimentos no momento a gente tá falando qual é a influência qual é a influência qual é a influência qual é a influência do cinema e que depois vai ser contradito por outros movimentos como realismo poético francês que vai resgatar a literatura e artes plásticas o quadro é o pictórico para o cinema e não realismo e etc depois vão corromper cartão precisava ser pura mas são outros momentos outros movimentos no momento a gente tá falando qual é a influência qual é a consequência disso então sobre a gente vão pensar muito a montagem que dispensa uma arte pura a gente agora vai compartilhar com vocês uns uns slides para a gente poder ver um pouquinho isso né como é que já já vai abrir aqui como é que eles teorizaram algumas coisas do cinema esse daqui é o Kuleshov que teorizou e deu o nome seu próprio nome é o efeito Kuleshov que é uma das primeiras formas de a gente é conceituar e idealizar a montagem o cinema é imagem em movimento são cortes imagens subsequentes elas estão em comunicação em diálogo e até em conflito aí a gente já fala sobre a ideologia né porque se naquela época se teorizava o conflito na União Soviética por causa da teoria marxista que é um filósofo dialético e a dialética sempre existiu a gente desde lá da Grécia Antiga dos sofistas do Heráclito de Éfeso que muita gente conhece o cara aquela frase dele famosa você nunca vai entrar no mesmo rio duas vezes não é um lago lago é água parada apesar de você jogar uma pedra vai dar aquela marolinha no lado vai deixar de ser a mesma água mas um rio tem correnteza então quando você entra no rio o rio leva se você perde o seu óculos no rio é horrível perder óculos no mar é aparelho de dente no mar minha mãe quando eu perdi me fez procurar o aparelho e atrás do aparelho e eu tive que achar que o mar leva a correnteza leva não é mais o mesmo quando você entra duas vezes porque a correnteza levou então existe uma dialética existem tensões existem forças conflitantes na natureza que geram novos resultados você entrou no rio o óculos caiu o rio levou existe uma tensão com os corpos só que a gente vê essa influência na imagem no cinema por exemplo o Kuleshov imagina um rosto sem expressão ele não está feliz ele não está triste ele não está com raiva um rosto e um caixão de uma criança rosto mais caixão eu não vou falar o caixão por exemplo de um outro homem que poderia ser um inimigo poderia ser um desafeto dele ele ficar feliz com isso então ele teorizou uma criança porque uma criança é a coisa mais triste que a gente pode imaginar uma vida ceifada em terra idade ainda mais hoje em dia um momento de coronavírus é uma coisa triste então um rosto sem expressão no cinema sério e sem expressão a próxima imagem é uma criança que faleceu a resultante você não precisa nem mostrar esse homem chorando ou triste porque você imagina que a resultante dessa imagem é a tristeza um homem sem expressão pode ser uma mulher mulher não tô querendo aqui condicionado a gente tá indo dentro da mentalidade do Kuleshov e um prato de comida fome anseio pobreza você não pode comprar aquele prato de comida não ser nem da terceira imagem você já consegue imaginar com a junção das duas um homem e uma mulher né dentro de uma imagem binária daquela época não tá falando aqui de questões LGBTQ de gênero sexualidade tendo que o Kuleshov é chato um homem sem expressão e uma mulher exprimia desejo amor romance então você tem duas imagens sem precisar mostrar a próxima sem precisar mostrar o beijo você já sabe que é um desejo ali um anseio né a gente pode também falar é brincar né de várias junções várias combinações de imagem a gente pode ir adiante lógico é então só para a gente poder continuar aqui a nossa teoria o Kuleshov ele criou essas tensões entre as imagens essas imagens não precisavam ser opostos um homem e um prato de comida não é necessariamente o oposto você tem a informação de quem não tem dinheiro para comprar aquela comida vira um oposto que vira uma questão de classe então se tem um oposto se tem uma oposição você tem uma dialética como eu disse dialética sempre existiu na filosofia o Heráclito de Éfeso teorizava sobre isso o Hegel era um filósofo dialético que iria contrapor o espírito e a matéria Marx era um teórico filosófico da dialética que ele teorizava o conflito de classes a partir do conflito do trabalhador que dá o seu trabalho, sua vida, sua saúde e ganha uma minharia minharia para que o capital industrial guarde toda aquela grana como um lucro e lucro em cima do trabalhador que é a famosa mais-valia então existe uma tensão aí entre o trabalho, o capital a diferença de capital que ele não recebe e o empregador que leva tudo então de que forma a gente está falando aqui eu brinquei botando o Michael Fassbender um dos nossos maiores atores aí ele está no filme Shame, Vergonha também com as mesmas imagens do Kuleshov para a gente teorizar mas vamos voltar aqui um pouquinho nas imagens de Eisenstein o grande Eisenstein que vai botar a teoria marxista da dialética do conflito na imagem da montagem lembrando, não são só pensadores de esquerda que pensaram de maneira dialética o Heidegger, que é um grande pensador de direita também que foi aliado ao nazismo e etc ele também pensou a dialética e foi um grande pensador que evoluiu a dialética independente da ideologia que ele defendeu o Eisenstein, Sergei Eisenstein vai teorizar e a gente vai usar como exemplo aqui o filme mais famoso dele O Encouraçado Potenquim com a famosa cena da escadaria que a gente está vendo aqui atrás do Eisenstein a escadaria com as pessoas mortas e o carrinho de bebê caindo pela escada Por que esse filme ficou para a história? Ele é um filme sobre os trabalhadores de um estaleiro num porto que não estavam recebendo então eles começam uma greve o governo dos Kizaris ainda ao invés de dar comida, dar comida estragada para eles para que eles se arrependessem dessa greve e eles vão ser castigados os soldados vão para lá para oprimi-los para atirar contra eles a gente vê aqui uma montagem dialética as armas atirando a mulher chorando o carrinho de bebê caindo na escada as pessoas tentando recuperar o carrinho essa cena vai ser homenageada na esfera de cinema inteira tem várias cenas que revisaram essa cena para odiar essa cena como Os Intocáveis do Brian De Palma com o Kevin Costner interpretando Elliot Ness contra o Al Capone tem a famosa cena da escada revista com o carrinho de bebê caindo nos degraus e o que que era essa dialética eram tensões representadas em imagens as armas, os pés dos soldados avançando nos degraus os rostos desesperados as pessoas fugindo a coadas e que vai se encerrar com os navios atirando seus canhões nos soldados então essa dialética desse povo trabalhador da greve que é oprimido pelos soldados dos cizares e que vai iniciar uma revolução vai estourar os canhões dos escaleiros e eles podem até ter sido derrotados mas essa derrota vai ficar para a história como é que derrota pode virar uma vitória? porque esses corpos foram aniquilados de maneira tão unilateral e injusta pelos cizares que vai gerar a derrubada de um governo vai derrubar uma autoridade em nome do povo em nome do comum então a montagem dialética ela queria dizer isso contrapor imagens com forças opostas que se degladeassem e gerassem uma nova resultante e aí a gente vai para a montagem do Pudovkin que teorizou cinco regrinhas que a gente usa até hoje na montagem são regrinhas que contrapõem todas elas são paralelismos porque uma imagem seguida da outra faz um paralelo paralela tem uma subsequente da outra e essas imagens podem ter valores para agregar ao paralelismo a esse paralelo então o Pudovkin é outro que também está no livro A Experiência do Cinema o paralelismo que é a primeira regrinha a mais simples são tempos e espaços diversos colocados lado a lado o mais famoso deles é quando por exemplo a gente mostra um personagem jovem muito em filmes biográficos e ele envelhece de uma cena para outra como por exemplo Indiana Jones interpretado pelo River Phoenix quando botam o famoso chapéu no rosto dele levanta o chapéu o River Phoenix abaixa o chapéu quando levanta já é o Harrison Ford então esses tempos e espaços opostos eles vão dar um salto e nos levar a outro momento a outro paralelo outra coisa é o contraste aí nós estamos falando de signos opostos lembrando todos são paralelos eles não são mutuamente excludentes você pode ter um contraste com um simbolismo você pode ter um simbolismo com uma simultaneidade mas vamos lá o contraste puro quando duas imagens opostas são contrapostas por exemplo 2001 Odisseia no espaço quando a gente vê os primatas no início do filme jogarem o osso para cima o osso gira na gravidade começa a cair e o osso vira uma espaçonave no ar no futuro passado e futuro é um paralelo mas o osso vira espaçonave a gravidade vira falta de gravidade no espaço que são forças opostas um osso não tem nada a ver com uma espaçonave então são signos opostos que são contrapostos é um contraste simbolismo são metáforas como por exemplo em Lawrence da Arábia quem se lembra de Lawrence da Arábia o Peter O'Toole vai virar um general louco vai enlouquecer numa missão no deserto que ele acha que pode comandar aquele povo ele é enviado para conquistar territórios mas ele acha que ele vai virar rei deus ele vai enlouquecer quando ele recebe a missão ele acende o charuto do superior dele e ele apaga o fósforo e o fósforo apagado o fogo do fósforo vai virar o sol já no deserto na próxima cena é uma montagem então ele acha que pode controlar essa chama da mesma forma que ele acha que pode controlar o sol esse astro rei que não pode ser apagado não pode ser tampado com a peneira então é uma metáfora um simbolismo numa montagem que esse homem vai enlouquecer achando que tem controle sobre o sol a simultaneidade que a gente pode dar o exemplo famoso de o silêncio dos inocentes quando o FBI cerca uma casa que você acha que é a do assassino toca a campainha o assassino ouve uma campainha vai atender a porta quando ele abre a porta não é o cerco do FBI é a é a é a Jody Foster a Clarice que já está na porta investigando o assassino não sabe que está batendo na porta dele ele não sabe que está à mercê do assassino e o FBI então a gente é revelado que ele invade na mesma hora a casa errada ele não estava na casa do assassino quem estava era Jody Foster as cenas são simultâneas mas a montagem te engana fazendo parecer que elas estão no mesmo espaço quando elas estão em espaços diferentes e isso é a típica simultaneidade que é usada para reviravoltas e o motivo late motivo musical late motif que músicas interligam cenas por exemplo isso é usado até hoje nas telenovelas brasileiras quando por exemplo antes mesmo de aparecer o casal na tela a gente vê é a gente ouve a música do casal a música tema do casal toda novela tem uma música tema do casal alguns outros personagens coadjuvantes também tem música tema antes mesmo deles aparecerem na tela quando toca a música a gente sabe que eles vão aparecer na tela porque essas cenas são ligadas por esse personagem então essa música é um motivo de ligação da montagem então nós vimos algumas regras de montagem que o cinema soviético idealizou e muito por causa de questões sociais questões comuns ao povo que naquela época foram incentivadas existia um pouco de documentário existia preocupação social existia dialética existia o conflito marxista sendo absorvido pelo cinema pela montagem do cinema e que vão ser preocupações que vão ser teorizadas não só filmadas pelo cineasta mas teorizadas em livros como que eu vou passar para vocês então por hoje é só esperemos pelo próximo encontro eu que agradeço um grande beijo